O que é o tópico suplementar dos números complexos? Elevado a iθ com funções trigonométricas, então relaciona funções exponenciais com funções trigonométricas. Esse número e é um número irracional, é um número real, irracional, é conhecido como número de Euler. É a base dos logaritmos naturais, ou logaritmo neperiano. E aqui está o valor aproximado de e, que é uma dízima infinita, que não se repete. Na verdade, esse número e é o limite dessa função 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende a infinito. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, n igual a 1, eu tenho 1 mais 1 elevado a 1, isso dá 2. Se eu coloco n igual a 2, 1 mais 1 meio elevado ao quadrado. Se eu coloco n igual a 3, 1 mais 1 terço elevado ao cubo. Quando n vai se tornando cada vez maior, essa expressão, ela assume um valor cada vez mais próximo desse número E. Então, é um limite, quando n tende a infinito dessa expressão. Esse número surgiu inicialmente com estudos de juros compostos, tá certo? Então, é um número bastante conhecido em matemática. Então, esse é o número E. Aqui nós temos a representação, no plano complexo, dessa exponencial complexa. E elevado a Iθ. I é a unidade imaginária, né? Obviamente. Então, aqui está o número. Esse número, a gente vai mostrar daqui a pouco, que esse número tem módulo unitário. O ângulo, o argumento é θ e aqui é exatamente essa circunferência aqui, é o ciclo trigonométrico, certo? A projeção horizontal representa o cosseno de θ e a projeção vertical representa o seno de θ. Então, a parte real dessa exponencial complexa é o cosseno de θ. A parte imaginária é o que multiplica I, é o seno de θ. O módulo disso é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso vale 1. Então, o módulo dessa exponencial complexa é unitário e isso está coerente aqui com a nossa representação. mudando os valores de θ, esse ponto aqui se desloca em cima da circunferência e eu tenho, então, diferentes valores para o cosseno e para o seno, tá? Então, isso é a fórmula de Euler. Um valor interessante da fórmula de Euler é chamado de identidade de Euler, tá? Então, aqui está a fórmula de Euler, que nós já vimos. No caso para o qual o ângulo θ vale π, ou 180 graus, essa equação, então, substituindo θ por π, exatamente o que está escrito aqui, Ora, cosseno de π, cosseno de 180 vale menos 1, seno de π vale 0, portanto, já passando menos 1 para o outro lado, somando, eu tenho a identidade de Euler, e elevado a ip mais 1 é igual a 0. A maior parte dos matemáticos considera essa a equação mais bonita de toda a matemática. Por quê? Porque ela inclui o número E, que é um número racional bem conhecido na ciência, o número π, idem, a unidade imaginária I, a unidade real 1, o 0, certo? Então, uma equação bem curta, ela engloba muitas coisas bastante importantes em matemática. O físico, o prêmio Nobel de Física Richard Feynman, ele disse que é a fórmula mais notável da matemática e não foi o único, tá certo? Então, as pessoas que gostam muito de matemática, às vezes, extrapolam um pouco, né? E representam a identidade de Euler no próprio corpo, na camiseta, etc. Então, é um caso particular da fórmula de Euler. Usando a fórmula de Euler, eu posso simplificar a forma trigonométrica de um número complexo. Então, nós já tínhamos visto aqui o número complexo Z em sua forma trigonométrica ou polar. O módulo ρ, que é o módulo de Z, e θ é o argumento de Z. Então, aqui está a representação desse número complexo no plano complexo. Bom, nós já acabamos de ver pela identidade, pela fórmula de Euler, que esse termo entre parênteses, cosseno mais i seno, pode ser escrito como sendo e elevado a iθ, como uma exponencial complexa. Significa dizer que o meu número complexo pode ser escrito dessa maneira, Z igual a módulo e elevado a i vezes o ângulo. Essa fórmula, essa forma, é também uma forma polar ou forma exponencial de um número complexo. É uma anotação bem mais compacta do que a forma que a gente tinha visto anteriormente. É claro que eu posso utilizar a mesma anotação simplificada que a gente já vinha usando antes. Então, módulo e ângulo, simplesmente. Então, aqui eu vou mostrar alguns números na forma exponencial. Então, aqui eu tenho o número Z1, parte real e parte imaginária, representado aqui no plano complexo. Parte real é 2, parte imaginária é 2 raiz de 3. Esse número, ele tem módulo 4, que é isso ao quadrado, mas isso ao quadrado é raiz quadrada. E um ângulo, está aqui indicado, de 60 graus. Esse número, isso é anotação simplificada. A anotação correta matemática é anotação polar exponencial. 4, uma delas, 4e elevado a i vezes 60 graus, que é bastante comum escrever em termos de radiano. Então, 60 graus, π sobre 3 radiano, corresponde a esse ângulo. E aqui está, então, a forma exponencial ou polar desse número Z1. Número Z2. O número Z2 tem parte real menos 2 e parte imaginária 2. Está aqui no segundo quadrante. Tem esse ângulo aqui, então. Esse número tem módulo 2 raiz de 2 e ângulo 135 graus. Então, aqui na anotação exponencial, 2 raiz de 2 e elevado a i vezes o ângulo. Como eu disse, é mais usual. Nesse caso, muitas vezes, se usa o ângulo em radianos. Então, 135 graus corresponde a 3π sobre 4 radianos. Número Z3. 3 menos 3i. Esse número está representado aqui. Tem um determinado módulo, né? Que é 3² mais 3² raiz quadrada. E esse ângulo, que nesse caso está no quarto quadrante, eu vou representar com ângulo negativo. Então, aqui está o ângulo de menos 45 graus, certo? Então, aqui está a anotação polar. 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4. Então, como é negativo, menos ip sobre 4. Anotação polar ou exponencial. Z4 igual a i. Nós já vimos, tínhamos visto tudo isso anteriormente, tá? Mas sem utilizar a anotação exponencial. Z4 igual a isto aqui é a própria unidade imaginária, que tem módulo 1 e ângulo 90 graus, certo? Então, é e vezes i elevado a 90. O 1 aqui no módulo não precisa colocar. Então, e elevado a i vezes π sobre 2. Então, esse número complexo, e elevado a i, π sobre 2, representa exatamente a raiz de menos 1. A unidade imaginária. Nós até vamos utilizar isso mais tarde, tá? Z5 menos 2i. Então, menos 2i é um número imaginário puro negativo. Ele está aqui. Esse número tem módulo 2 e ângulo menos 90, ou seja, 2i elevado a menos i90, ou em radianos, menos iπ sobre 2. O FZ6 igual a 4 é um número real. Então, Z6 é um número real puro. O número real tem módulo 4, nesse caso, e ângulo zero, real positivo. Então, é 4 vezes i elevado a zero, que em grau radiano, zero é igual a zero. Certo? E Z7, último, um número real negativo menos 3. Aqui está Z7. Tem módulo 3, é a distância a partir da origem, e ângulo de 180 graus. É a mesma coisa que 180 graus, é a mesma coisa que π radianos. Tá certo? Então, aqui a gente utilizou a fórmula de Ohler para escrever a notação trigonométrica de uma maneira mais compacta. e correta, tão correta quanto do ponto de vista matemático. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar em complexo conjugado e as operações com os números complexos nessa nova forma polar, forma exponencial. Tá bom? Até lá, então. Tchau. Tchau. Tchau.